Neste momento eu te agradeço por estar aqui Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir E estamos nessa terra abençoada, onde emana leite e mel Se estamos nessa terra abençoada, é porque tu és fiel Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes Porque a promessa dos eleitos deste dia, que a terra é nossa Eu quero comer os frutos desta terra Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra Eu quero comer sete selos revelados A mensagem de um só homem, também um novo nome Hoje é o que Deus tem nos dado Quando João comeu um livrinho aberto, foi doce como o neve Por as evidências desta terra abençoada, que desceu do céu Com Josué possuímos esta terra, expulsamos todos os gigantes Porque a promessa dos eleitos deste dia, que a terra é nossa Eu quero comer os frutos desta terra Tudo que foi plantado é abençoado, hoje já vencemos a guerra Eu quero comer sete selos revelados A mensagem de um só homem, também um novo nome Hoje é o que Deus tem nos dado Eu quero comer sete selos revelados 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 Eu quero comer sete selos revelados